Marcelo Mendes Eu queria ser um cometa, pra rasgar o céu, até te encontrar Faria tudo diferente, só pra ter você de novo aqui Só você que me completa, vem dizer que vai voltar pra mim Sem você, não sei viver, vem me amar Tudo me lembra você Eu só sei te amar Sem você, não sei viver Vem me amar Tudo me lembra você Eu só sei te amar Tira do nosso coração, Marcelo Mendes A pegada diferente É pra tocar seu coração Fico olhando as estrelas, imaginando onde você está Eu queria ser um cometa, pra rasgar o céu, até te encontrar Faria tudo diferente, só pra ter você de novo aqui Só você que me completa, vem dizer que vai voltar pra mim Sem você, não sei viver Vem me amar Tudo me lembra você Eu só sei te amar E sem você, não sei viver Vem me amar Tudo me lembra você Tudo me lembra você Marcelo Mendes Marcelo Mendes A pegada diferente Marcelo Mendes falando de amor Chego cedo do trabalho Já preparo o nosso jantar Qual podia esperar a hora de você chegar Mas você tão boba, cometeu um erro Deixou o celular aqui E ele tocou E eu hackeei A sua senha descobri Não acredito no que vi Eu descobri a senha do seu celular Agora você pode ir embora A sua mão eu já deixei lá fora Aqui você não pisa mais Eu descobri a senha do seu celular Agora está tudo acabado Você ainda vive no passado Tô fora, tô fora Pegue suas coisas, vai embora Você não vale nada Mas você tão boba, cometeu um erro Deixou o celular aqui E ele tocou E eu hackeei A sua senha descobri Não acredito no que vi Eu descobri a senha do seu celular Agora você pode ir embora A sua mão eu já deixei lá fora Aqui você não pisa mais Eu descobri a senha do seu celular Agora está tudo acabado Você ainda vive no passado Tô fora, tô fora Pegue suas coisas, vai embora Eu descobri a senha do seu celular Agora está tudo acabado Você ainda vive no passado Você ainda vive no passado Tô fora, tô fora Pegue suas coisas, vai embora Oh, 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 oh Na, 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 na Você não vale nada Oh, 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 oh Na, 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 na Marcelo Mendes Marcelo Mendes A pegada diferente Ô mulher bandida Essa mulher tá me deixando louco Tá bagunçando a minha cabeça Mas eu não vou cair nesse teu jogo Esqueça o meu nome e desapareça Você não vale nada, tente me entender Tô indisponível pra você Meu coração não te pertence mais Adeus, bye bye Você não vale nada, tente me entender Tô indisponível pra você Meu coração não te pertence mais Adeus, bye bye Mulher bandida Mulher safada Você não vale nada 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 Mulher bandida Você não vale nada Mas tô te querendo Essa mulher tá me deixando louco Tá bagunçando a minha cabeça Mas eu não vou cair nesse teu jogo Esqueça o meu nome e desapareça Você não vale nada Você não vale nada Tente me entender Tô indisponível pra você Meu coração não te pertence mais Adeus, bye bye Você não vale nada Tente me entender Tô indisponível pra você Meu coração não te pertence mais Adeus, bye bye Mulher bandida Mulher safada Você não vale nada 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 Música Eu mudei, pra caralho, tô embrasado, com vinte novinha do lado Marcelo Mendes, a pegada é diferente Essa é o swing, essa é do meu parceiro swing do Chico, é show papai E você me deixou, e o meu coração se despedaçou Menina, acabou com a minha vida, agora quer voltar atrás Não quero saber de nada, chegou o fim de semana Vou cair na gandaia Vou cair na gandaia Eu mudei, pra caralho, tô embrasado Eu mudei, pra caralho, tô embrasado Com vinte novinha do lado E você me deixou, e o meu coração se despedaçou Menina, acabou com a minha vida, agora quer voltar atrás Não quero saber de nada, chegou o fim de semana Vou cair na gandaia Eu mudei, pra caralho, tô embrasado 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 Convinte novinha do lado Chamando o solinho, o nome do Silva Marcelo Mendes A briga e que me dê carinho É tanta enrascada que eu tô me metendo Mas vou lá pra frente, uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus, me diz como é que pode O meu coração virou um saco, de pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco, de pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Falando de amor Marcelo Mendes É tomando fora e partido pra outra Tô levando a vida, assim tô meio louca Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil de encontrar esse ser humaninho Que me dê abriga e que me dê carinho É tanta enrascada que eu tô me metendo Mas vou lá pra frente, uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus, me diz como é que pode O meu coração virou um saco, de pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco, de pancada não Cansa de apanhar não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco, de pancada não Cansa de apanhar não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Cansa de apanhar não Cansa de apanhar não Cansa de apanhar não Marcelo Bendis A pegada é diferente E chama no salinho, menino Essa aqui é da maldade, viu Eu já não aguento mais essa situação Você só me vê como uma opção Fala que me ama, mas está com ele Faz amor comigo, mas não larga dele Você tá pensando que eu não tenho sentimento Você só me vê como um passatempo Desculpa, mas seu tempo agora acabou Eu vou contar pra ele quem eu sou Eu sou a manicure dela Contato da agenda com o nome de Marcela Eu sou amiga da amiga dela Que te deixa em casa e vai dormir na casa dela Eu sou a manicure dela Contato da agenda com o nome de Marcela Eu sou amiga da amiga dela Que te deixa em casa e vai dormir na casa dela Cuidado com a saídinha dessa menina, viu Não se confunda não, menina que é diferente Eu já não aguento mais essa situação Você só me vê como uma opção Fala que me ama, mas está com ele Faz amor comigo, mas não larga dele Você tá pensando que eu não tenho sentimento Você só me vê como um passatempo Desculpa, mas seu tempo agora acabou Eu vou contar pra ele quem eu sou Eu sou a manicure dela Contato da agenda com o nome de Marcela Eu sou amiga da amiga dela Que te deixa em casa e vai dormir na casa dela Eu sou a manicure dela Contato da agenda com o nome de Marcela Eu sou amiga da amiga dela Que te deixa em casa e vai dormir na casa dela Eu sou a manicure dela Eu sou a manicure da madre Marcelo Bendis A pegada diferente Aô, sucesso! Vem comigo! Hoje te encontrei sem querer Sentir meu mundo iria desabar Lembrei de quanto fiquei sem você Naquele mundo não quero voltar Mas veja só o que me aconteceu Seu mundo se distanciou do meu Agora que quase me acostumei Você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance Querendo reviver nosso romance Mas só Deus sabe o que eu passei em vão Chegou a hora da revanche então Desculpe, vai procurar seu caminho E hoje eu tô bem melhor sozinho Cansei de me iludir e ser usado Recordo o que foi bom no passado E quando a saudade lhe doer Recorde quando o que me fez sofrer Aí quem sabe um dia você dá valor A quem um dia realmente lhe amou Essa é pra tocar nos corações Marcelo Bendis A pegada diferente Hoje te encontrei sem querer Sentir meu mundo iria desabar Lembrei de quanto fiquei sem você Naquele mundo não quero voltar Mas veja só o que me aconteceu Seu mundo se distanciou do meu Agora que quase me acostumei Você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance Querendo reviver nosso romance Mas só Deus sabe o que eu passei em vão Chegou a hora da revanche então Desculpe, vai procurar seu caminho E hoje eu tô bem melhor sozinho Que hoje eu tô bem melhor sozinho Cansei de me iludir e ser usado Recordo o que foi bom no passado E quando a saudade lhe doer Recorde quanto o que me fez sofrer Aí quem sabe um dia você dá valor A quem um dia realmente lhe amou Desculpe, vai procurar seu caminho Que hoje eu tô bem melhor sozinho Cansei de me iludir e ser usado Recordo o que foi bom no passado E quando a saudade lhe doer Recorde quanto o que me fez sofrer Aí quem sabe um dia você dá valor A quem um dia realmente lhe amou Passando o Mendes é show Marcelo Mendes A pegada diferente Essa é pra quem tá sofrendo Tomando cachaça no boteco E tá fingindo que tá tudo bem Marcelo Mendes A pegada é diferente, irmão Eu fui quem disse que tá tudo bem Que eu não tô entrando na cachaça Quem falou que eu já te esqueci Da minha vida esse não sabe nada Assim como você tenta superar Assim como você tenta não lembrar Eu tô me enganando assim do meu jeito Criando essa mentira dentro do meu peito Vem buscar o que é seu Seu coração é meu Meu coração é teu O meu abraço é o seu lugar Vem buscar o que é seu Seu coração é meu Meu coração é teu O meu abraço é o seu lugar Quem foi quem disse que tá tudo bem Que eu não tô entrando na cachaça Quem falou que eu já te esqueci Da minha vida esse não sabe nada Assim como você tenta superar Assim como você tenta não lembrar Eu tô me enganando assim do meu jeito Criando essa mentira dentro do meu peito Vem buscar o que é seu Seu coração é meu Meu coração é teu O meu abraço é o seu lugar Vem buscar o que é seu Seu coração é meu Seu coração é meu Meu coração é teu O meu abraço é o seu lugar Vem buscar o que é seu Seu coração é meu Meu coração é teu O meu abraço é o seu lugar Vem buscar o que é seu Seu coração é meu Meu coração é teu O meu abraço é o seu lugar Marcelo Mendes, a pegada diferente E essa é pra tocar os corações, apaixonado Marcelo Mendes Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar no seu stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Aguenta coração Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar no seu stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Música 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 Marcelo Mendes Música 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 Se liga no meu sol aí Se bora chega vem pra cá dançar Se divertir Se divertir Ninguém fica parado não Aqui é pura alegria É pura diversão Marcelo Mendes é show 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 Eita sucesso menino A pegada é diferente papai Não se confunda não Se liga no meu sol aí Se bora chega vem pra cá dançar Se divertir Se divertir Ninguém fica parado não Aqui é pura alegria Aqui é pura alegria É pura diversão Marcelo Mendes é show Marcelo Mendes é show É show Marcelo Mendes 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 é show É show É show É show É show E tome forró Tome forró Marcelo Mendes é show Marcada diferente O chufalo e safoneiro Não se confunda não Que essa aqui é diferente Música Olha a velhinha forrozeira Eita velha bola de forró Pense macho velho pinicado Essa velha muito doida Dança até desceu suor Olha a velhinha fozeira, e também a bola de forró Pensa em macho velho pinicado, essa velha é muito doida, dança até deu seu suor Quando ela chega todo mundo fica olhando, essa velhinha ela não para de dançar A mulherada fica só observando, a velhinha vai dançando, a mulherada blá 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 Quando ela chega todo mundo fica olhando, essa velhinha ela não para de dançar A mulherada fica só observando, a velhinha vai dançando, a mulherada blá 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 Olha a velhinha fozeira, e também a bola de forró Pensa em macho velho pinicado, essa velha é muito doida, dança até deu seu suor Olha a velhinha fozeira, e também a bola de forró Pensa em macho velho pinicado, essa velha é muito doida, dança até deu seu suor Eu avisei que a pegada era diferente Pensa em macho velho pinicado, essa velha é muito doida, dança até deu seu suor Olha a velhinha fozeira, e também a bola de forró Pensa em macho velho pinicado, essa velha é muito doida, dança até deu seu suor Olha a velhinha fozeira, e também a bola de forró Pensa em macho velho pinicado, essa velha é muito doida, dança até deu seu suor Quando ela chega, todo mundo fica olhando, essa velhinha ela não para de dançar A mulherada fica só observando, a velhinha vai dançando, a mulherada blá 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 Quando ela chega, todo mundo fica olhando, essa velhinha ela não para de dançar A mulherada fica só observando, a velhinha vai dançando, a mulherada blá 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 Olha a velhinha fozeira, e também a bola de forró Pensa em macho velho pinicado, essa velha é muito doida, dança até deu seu suor Olha a velhinha fozeira, e também a bola de forró Pensa em macho velho pinicado, essa velha é muito doida, dança até deu seu suor Pensa em macho velho pinicado, essa velha é muito doida, dança até deu seu suor Pensa em macho velho pinicado, essa velha é muito doida, dança até deu seu suor Pensa em macho velho pinicado, essa velha é muito doida, dança até deu seu suor Pensa em macho velho pinicado, essa velha é muito doida, dança até deu seu suor Pensa em macho velho pinicado, essa velha é muito doida, dança até deu seu suor Pensa em macho velho pinicado, essa velha é muito doida, dança até deu seu suor Pensa em macho velho pinicado, essa velha é muito doida, dança até deu seu suor O Rabetão Tem mulher solteira chegando pra todo lado Tem o paredão ligado, vai voltando pra atorar Tá tudo preparado, o paredão já tá ligado Tá todo mundo doido, tudo querendo dançar Tem mulher solteira chegando pra todo lado Tem o paredão ligado, vai voltando pra atorar Bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão O Rabetão, o Rabetão Bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão O Rabetão, o Rabetão Bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão, bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão NS Produtora gravando tudo ao vivo papai A pegada é diferente Tá tudo preparado, o paredão já tá ligado Tá todo mundo doido, tudo querendo dançar Tem mulher solteira chegando pra todo lado Meu paredão ligado, vai voltando pra adorar Tá tudo preparado, o paredão já tá ligado Tá todo mundo doido, tudo querendo dançar Tem mulher solteira chegando pra todo lado Meu paredão ligado, vai voltando pra adorar Bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão Bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão Bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão Bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão Bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão Bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão Não se confunda não, menino, essa aqui é diferente Marcelo Mendes Marcelo Mendes A pegada diferente Esse solim vai invadir a sua mente É pra tocar no barandão Bora, Jeicinho Vamos juntos, meu patrão Que swing é esse que tá mexendo com as meninas? Que swing é esse que tá mexendo com as meninas? Eu tô de pinipina, 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 de pinipina Mas que swing é esse que tá mexendo com as meninas? Que swing é esse que tá mexendo com as meninas? Estourou papai, essa vai tocar nos paredão menino Isso é Marcelo Mendes, a pegada é diferente Que swing é esse que tá mexendo com as meninas? Que swing é esse que tá mexendo com as meninas? É o tal de pinipina, 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 pinipina Mas que swing é esse que tá mexendo com as meninas? Que swing é esse que tá mexendo com as meninas? É o tal de pinipina, 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 pinipina Pina essa rabeta Foi você não fui eu quem procurou outro amor Perdeu Perdeu Acabou Marcelo Mendes Marcelo Mendes, a pegada é diferente Vem se apaixonar Marcelo Mendes, a pegada é diferente Não te quero mais Não te quero mais Tente entender Não volta atrás Não quero saber Eu te amei Eu te amei Eu te amei Você não cuidou Todo amor que eu te dei Você não valorizou Foi você não fui eu quem procurou outro amor Perdeu Acabou E tá pensando que vou correr atrás de você Perdeu Acabou Marcelo Mendes Marcelo Mendes Falando de amor De amor De amor De amor Não te quero mais Tente entender Não volta atrás, não quero saber Eu te amei, você não cuidou Todo amor que eu te dei, você não valorizou Foi você, não fui eu quem procurou outro amor Perdeu, acabou Tá pensando que vou correr atrás de você Perdeu, se enganou Foi você, não fui eu quem procurou outro amor Perdeu, acabou Tá pensando que vou correr atrás de você Perdeu, se enganou E tome forró Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri